Este vídeo é um oferecimento da Nerdial Cubo, uma caixa tematizada com várias surpresas diferentes todo mês. Esse mês veio uma blusa aí dos Targaryens, estampada bonitinha aí de ótima qualidade, todo mês com blusas diferentes uma da outra. Veio esse bubassauro aqui, muito da hora que você pode guardar coisas dentro ou usar ele como um jarrinho de planta, cara, que aí vai combinar bastante com o bubassauro que faz mais sentido, né? Veio um chaveiro aí de cento e cedo, cabelo de zodíaco também, da armadura de Pegasus. Uma moeda colecionável aí do Naruto da Akatsuki e também um quadro de metal do Doutor Estranho, bonita e colorida pra caramba. Pra você garantir a sua caixa, acesse aí o primeiro link na descrição e vá lá conferir. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hady, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos falar deles, daqueles itenzinhos que você fica com a dor de cabeça porque eles são extremamente difíceis de pegar. Os itens mais raros dos jogos, que quem tem basicamente se torna rei, ou fica até muito rico dependendo do jogo. Pois é, eles tem alguns itens que requerem muitas e muitas tentativas e eles tem aquelas chances de cair infimamente pequenas, velho. Que chega a ultrapassar um pouquinho o bom senso. Então nós vamos comentar desses itens aqui. Então antes de começar o vídeo, se você quiser concorrer a um Playstation 5, Xbox Series X, acesse o primeiro link na descrição. Lá as regras pra você participar. Puxa seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né, nesses vídeos de itens raros eu já tinha comentado, né, de alguns itens do Terraria. Que o Terraria tem uns itens bem raros de se dropar. Mas um deles que eu não comentei, talvez seja o segundo item mais raro do jogo, é a Coin Gun. É uma arma que simplesmente ela dispara aí, é, moedinhas. Pois é. Então é uma arma que ela é forte, mas em compensação ela é gastona. Você gasta moedas com isso. Dependendo do tipo de moeda que você coloca, ela vai dar mais dano. Tem gente que fala que ela é extremamente forte. Mais forte até que a Zenith, dependendo dos casos que você usa, que é a arma mais forte do Terraria. Mas enfim, né, esta arma aí pra você conseguir, você precisa derrotar os piratas lá. E ela tem a chance de uma a cada 8 mil. Então a cada 8 mil o piratinho que você matar vai cair uma aí, Coin Gun, numa taxa média. Isso dá 0.0125%. Pois é, é um drop extremamente raro, né. Tem alguns inimigos de piratas mais fortes, né, como o capitão e o navio, que eles aumentam um pouco mais essa chance. Mas em relação ao número de ver se você vai enfrentar o capitão e o navio em relação aos piratinhas, o número de piratas que você tem é muito maior. Então justifica um pouco esse aumento. Mas ainda assim, né, é uma chance extremamente baixa. Requer muito tempo, muita tentativa pra você conseguir isso aqui. E é bem tenso, né. Mas em compensação você vai ter uma arma aí interessante que dispara aí, né, moedinhas e dá um bom dano. Ela é boa pra caramba. Tende a ser muito boa, dependendo. E bem, né, um dos jogos que eu acho que mais tem essas chances de ter aqueles itens extremamente raros são MMOs. E o World of Warcraft é clássico e tem alguns desses. Existem dois. O primeiro é o The Big Love Rocket, que é um foguetinho que você conseguia num evento que teve do jogo. Esse evento derrotando um boy você conseguia ele com, né, 3.373 chances em uma. Então você tinha essa chance. Uma vez a cada 3.000, mais ou menos, chances. Era um drop extremamente raro. Foi dado só num evento, o que tornou o item mais raro ainda dentro do jogo. O que é bizarro. É só um foguetinho rosa, mas, né, acabou, né, no dia do namorado. E é isso. Mas existe também um outro item. Esse aqui a gente não tem muita noção de quanto ele tem de drop. Alguns falam que é 1%, outros falam que é abaixo de 1%, que é o The Pendulum of Doom. E esse item, ele é um machado. O fato é que esse item se tornou até um pouco famoso ali no World of Warcraft é porque tem a história de um jogador que ficou fazendo um mapa onde esse item pode cair mais de 2.000 vezes. E ele fala que ele levou mais ou menos 4 anos pra este item dropar. Então, você imagina, né? Eu ouvi a gente falar que tentou aí 5.000 vezes fazer o mesmo mapa, limpar o mesmo mapa ali na mesma área pra conseguir o The Pendulum of Doom. Então, esse machadinho aí, né, de cor azul, ele era extremamente raro. Ele se popularizou com esse cara aí que ficou anos e anos tentando. Você imagina, 4 anos pra você pegar um item que você queria. Deve ser meio triste, né? Deve ser, quer dizer, meio feliz quando você consegue. Ele falou que, na verdade, ele não tava nem mirando nesse item porque tem itens mais raros ainda, né? Mas esse daí ele deu sorte e ele conseguiu pegar. 4 anos, bicho. 4 anos. E nós temos aqui o Tinkle Bell. Esse aqui, provavelmente, é o item com o drop mais alto dessa lista. 6%. Né? De 6% pra 0,01. Vocês devem estar falando, pô, isso aí é muito alto, véi. Então, né? Porém, esse item aqui de Final Fantasy V, ele só dropa de um inimigo. E esse inimigo em questão é um chefe. Então, isso torna o item bem raro de se pegar. E vale mencionar que esse chefe que você luta, que é o Twin Tania, ele não é extremamente fácil. Requer aí algumas preparações, ainda mais se você for farmar esse item. Você tem que se preparar. Tem uma parte específica que você pode montar pra tentar ganhar dele. Mas, o fato é que esse item é complicado de se pegar. Porque, simplesmente, você só vai enfrentar o Twin Tania uma vez no jogo. Então, você não vai encontrar mais ele depois. Então, o que você tem que fazer? Lutar contra ele. Você pode deixar a batalha no automático, que isso ajuda um pouco. Terminou, viu que não dropou? Fecha o jogo e abre de novo. Que é pra você voltar o save e tentar de novo, de novo e de novo. O que torna isso aqui ruim, é que diferente de, por exemplo, um piratinho ali do Terraria que você derrota facinho. Isso aqui é um chefe. Ele demora. Ele quer preparar ações aí. Você tem que ficar tentando, tentando, tentando. Você pode ainda falecer, dependendo do seu nível. Então, é complicado. E fora que você ainda perde muito tempo. Porque, se você não ganhar, você tem que voltar o seu save. Tem que fechar o jogo. Não é aquilo que você ganha um drop. Você vai ganhando drops de experiência conforme você vai farmando, não. É tudo perdido. Pior ainda. Então, acaba que esse drop acaba sendo bem baixo em relação ao cenário que é pra conseguir aí este sino que é um Chico Bell. E olha que ele nem é o item mais forte do jogo. É o sino mais poderoso do jogo. Você pode até equipar em duas classes. Mas ele não é o item mais forte. Não é a arma mais forte do jogo. Então, ainda tem isso, né? Ainda tem esse sofrimento aí. Outro item extremamente raro. E aqui nós temos dois. Que é no Runescape, né? Mais um MMO aí, né? Pra variar. Esse jogo aqui, ele tem os pets. Os pets são basicamente os bichinhos que ficam ali andando do seu lado. Os pets, basicamente, eles não adicionam nada no jogo. Eles são meramente um item estético, tá? Porém, não é aquilo. Você tem um item estético extremamente raro. É legal, mano. Quem liga se o negócio não faz nada? Não é forte de nada do tipo. E é basicamente aqui que entram dois pets em Runescape que são extremamente difíceis de conseguir. O primeiro é o Tinchompa Dourado. Esse bichinho aí, você consegue pegar ele de pet. Tranquilo. Ele é fácil de pegar. Porém, você pode mudar ele de cor. Só que quando você vai mudando ele de cor, você tem uma a cada 10 mil chances de ele se tornar dourado na sorte. 0,01% de chance. Muito baixa a chance de conseguir um dourado. E conseguindo, você fica bem feliz, né? Porque quase ninguém tem isso aqui. Uma a cada 10 mil. Você tem que ficar lá trocando, trocando, trocando. Uma hora o negócio vai, né? Pois é. Mas... Esse aqui é legalzinho. Porém, a gente tem um mais complicado ainda, que é o Corporal Critter. Porque este pet em questão, ele dropa de um boss. E não é um boss fácil no jogo, que a maioria vai solar. Inclusive, o recomendado pra você lutar contra esse boss é você ter uma parte de pelo menos de 4 pessoas ali pra te ajudar. Então, esse boss aí já não é fácil. É igual o Final Fantasy que os esquemas, sabe? Só que no Final Fantasy, é da 6% pra você enfrentar um boss. Aqui, além de você precisar chamar mais pessoas pra te ajudar, as chances são de 0,02%. Sim. Uma a cada 5 mil. Então, você tem que enfrentar, mais ou menos, esse chefe 5 mil vezes. É um chefe, cara. Não é um inimigo comum que você tem 10 no mapa, 20 no mapa. Não, são 1 a cada 5 mil de chefes, que são extremamente raros, né? Então, esse aqui se torna muito mais raro, mesmo ele tendo o dobro, né? De 0,01, 0,02 em relação ao gol de Tinchompa. Não é só o cenário em si, a burocracia pra enfrentar esse chefe, poderia dizer. Porque torna isso aqui muito mais difícil, né? Um a cada 5 mil, 0,02% de você pegar esse pet Corporal Critter. Então, é isso. Você pelo menos vai tirar onda depois de você tentar, sei lá, 10 anos o negócio. É a vida, né? E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui! Fui!